Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, comigo não. O Inter amassou o Grêmio no Beira-Rio e só não goleou porque o grande Rocher tomou dois frangos. O Grêmio achou dois gols. O resultado era para ter sido muito mais elástico do que a partida mostrou. Vamos falar sobre isso? Chega mais. Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Uma atuação ridícula do Grêmio. Duas equipes disputavam o Clássico. Apenas uma entendeu. E olha que essa uma jogou no meio de semana, estava desgastada fisicamente, emocionalmente, precisava dar uma resposta para o torcedor e nem vou entrar no mérito aqui. Ah, mas o jogo importante era o contra o Fluminense, hoje não adianta muito, não interessa, era Grenal. Pelo lado do Grêmio, o Grêmio que descansou a semana toda e que tinha como condições afundar o rival na crise. Porque o Grêmio vencendo no Beira-Rio, obviamente não seria fácil fazer isso, mas um adversário que está combalido emocionalmente, que tem esse desgaste da semana, se o Grêmio vencesse, não estou nem falando pelas aspirações do Grêmio, porque o Botafogo também venceu na rodada, mas poxa, o Inter ficaria numa posição, numa condição difícil ainda de tabela. Essa era uma grande oportunidade que o Grêmio tinha de aumentar a crise do rival depois de uma semana que foi completamente trágica para eles, mas o Grêmio não aproveitou. Não aproveitou, mas por outro lado também é verdade de que o Inter entrou disputando, competindo e disposto a reagir. O Inter não entrou com essa bagagem do meio da semana, e isso é mérito de Eduardo Cudê, seus comandados, da diretoria e dos jogadores, que entenderam que, mesmo que alguns torcedores não entendam dessa forma, o Grenal sim era uma resposta, que a reação precisava vir, que o Ender Valencia precisava marcar gols, que o Inter precisava ter uma atuação diferente da que foi na quarta-feira. Na verdade, não só a atuação, o resultado, porque o Inter até jogou bem contra o Fluminense, construíam a classificação até 35 minutos e depois tomou a virada. E olha que esse jogo, o Inter ainda correu riscos no final da partida de entregar o empate. Correu riscos, mas acabou saindo com a vitória, porque enquanto foi dominante, o Inter poderia ter feito 3, 4, 5, não seria nenhum exagero. O resultado era para ter sido muito, mas muito mais elástico. O Inter começa o jogo com um pênalti a um minuto de jogo, o Ender Valencia sofre um pênalti do Gabriel Grando, mas a arbitragem dá impedimento, impedimento bem polêmico, bem discutível, porque a bola vem do Vilhaçante, resvala, desvia no jogador do Inter. E aí acaba servindo o Valencia, que sofre a penalidade. A arbitragem deu impedimento. Mas ali já poderia ter sido o primeiro gol do Inter. Na sequência, o Valencia acaba entrando num passe do Alan Patrick. O que jogou o Alan Patrick? O que está jogando o Alan Patrick é impressionante. Ele dá uma assistência para o Valencia, ele entra na área, o PP, que está na marcação dele, desiste. O PP fez uma das piores partidas, se não a pior, com a camisa do Grêmio. Ele está na marcação do Valencia, o Valencia cai, inclusive, no lance anterior, ele se levanta, domina o jogo, a bola, chuta o grande da rebote, ele chuta de novo, porque não tem ninguém com ele. Não tem ninguém com ele. O Inter faz um a zero muito cedo no jogo. E depois, o Valencia perdeu algumas oportunidades. Poderia se estabelecer o mesmo cenário do jogo contra o Fluminense. Olha, esses gols vão fazer falta, olha, de novo, não sei o quê. Só que o Grêmio não aproveitou essa condição. O Inter continuou em cima, continuou perdendo gols. Tem um chapéu do Maurício num passe do Alan Patrick maravilhoso, que ele dá um chapéu no Reinaldo, e aí o Kahneman vem na recuperação para interceptar o chute. Seria um golaço do Maurício. Outras tantas chances o Inter criou para já estar vencendo por dois ou três ainda no primeiro tempo. A melhor coisa que poderia acontecer ao Grêmio era terminar o jogo, porque o Grêmio não chegou até o gol do Rocher. Não chegou no primeiro tempo, não conseguiu criar nada. O Renato escalou o Ferreira como titular em detrimento de outros. Escalou o seu tripé de volantes ali, com o Vijaçante, o Carbagem e o Pepe, e o Cristaldo na ponta do Losango. Cara, o Cristaldo eu soltei a mão dele. Foi alvo de um alto investimento e ele... Bom, tem um lance pelo lado direito que ele chuta a bola na orelha dela e ela vai pela linha de fundo. Ele foi mal tecnicamente, ele não competiu, ele não entregou nada para o time. O Cristaldo foi uma vergonha nesse jogo. Ele não jogou absolutamente nada. Então, acho que a gente precisa repensar algumas coisas. Será que o Cristaldo é tudo isso? Será que ele brilhou no gauchão e a gente imaginou que ele pudesse ser um jogador que, enfim, desse alguma resposta? Será que é o sistema que não está funcionando? Será que é o Renato que precisa encontrar algo melhor para ele? O Carbagem também, tanto que os dois saem no intervalo. Só que as substituições são pelo Natan e pelo Galdino. Os dois voltam no intervalo. E olha que o Natan até me surpreendeu. Ele até competiu. Ele até competiu, ele até disputou, ele até correu. E o Galdino perde a bola do segundo gol. O Galdino que eu entendi a entrada dele. O Renato dá um povoamento ali de meio campo, com jogadores um pouco mais competitivos do que Carbagem e Cristaldo, que não estavam jogando absolutamente nada. Para o Galdino tentar ter um pouco mais a bola. E aí o Galdino perde a bola para o René, se eu não me engano. A bola sobra para o Wanderson. O Wanderson faz um golaço, dribla todo mundo, chuta no canto. E o Grando, numa bola que eu acho até defensável, acabou aceitando. 2x0 para o Inter naquele momento. O que traduzia mais o que era o jogo. Só que assim, você começa o segundo tempo e você pensa, bom, agora o Grêmio vai reagir. E não, entregou a bola para o adversário. O adversário continuou no ímpeto. Porque assim, todo mundo sabe como o Kudê arma suas equipes. O Kudê tem um sufocamento nos primeiros 20, 25 minutos. Então você tem que resistir a isso. No primeiro tempo não resistiu. Era óbvio que o Inter não conseguiria manter a intensidade física no jogo depois dos 20, 25 do segundo tempo. Só que o Grêmio não conseguiu resistir até lá. Tanto que o Grêmio cresce depois disso. Não é simplesmente... Claro, ele também recua. O Renato em determinado momento vai para cima. Assistiu bem o jogo do Fluminense com o Inter. Se inspirou no Diniz. Foi lá, tira o Kahneman que estava amarelado. E bota o Iturbi, mais um atacante. Faz uma linha de 5 ali com o Bessose. Mais o Soares, mais o Galdino. Bota todo mundo ali na frente para tentar alguma coisa. Só que o Grêmio fica exposto, evidentemente. Mas tudo bem. O jogo final, a parte final do jogo foi ataque contra a defesa. Poderia até ter saído o empate. E a gente aqui estaria falando de um Grêmio que correu atrás de um resultado. Mas ainda assim muito pouco. Porque enquanto no recorte do Inter dominante, era para ter sido uma goleada. E o Grêmio escapou por pouco. Escapou por pouco porque o Inter foi incompetente muitas vezes para tentar traduzir toda essa supremacia em mais gols. Sai o segundo gol. Aí o Grêmio, obviamente, por toda essa condição que eu estou dizendo para vocês, por uma condição até natural, o Inter recente fisicamente, mas aí já tinha construído o resultado, acaba recuando um pouco mais. O Grêmio se coloca no campo ofensivo e encontra um gol. Acha um gol. Sabe o que é gol achado? O Grêmio acha um gol. Tipo assim, olha o gol. Porque o João Pedro não bate e rebate, chuta de perna esquerda, um chute fraco, despretencioso. E o Rocher toma um peru. Toma um frango. A bola está na mão dele. É inacreditável. O Grêmio renasce. Porque, pô, estava 2x0. Era para estar 4x5. O Grêmio faz 1. Pô, a diferença de um gol só, tendo todo o segundo tempo, o Grêmio não ataque, o Inter se defendendo. Bom, agora o Grêmio volta para o jogo. Aí o Grêmio toma o terceiro. Num contra-ataque, com o Maurício, que até estava meio sumido do jogo, fazendo uma jogadaça, tocando para o Alan Patrick, que obviamente não desperdiça. Chegou na cara do Grano para fazer o 3x1. Ali, de novo, o resultado traduzia o que vinha sendo o jogo. Fazia mais justiça ao placar. E o Grêmio meio que amorfo e tal, e tudo mais, e acha outro gol. Acha outro gol. Numa falta, na intermediária, o Suárez acaba chutando de muito longe. A barreira meio que abre, assim, né? E o Rocher toma um gol, assim, que, enfim, poderia ter defendido. 3x2. E o Suárez dizendo, pô, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curiosamente, depois disso, o Grêmio ainda melhora. E o Grêmio, como eu disse, nessa parte final ainda poderia ter buscado um empate. O Renato faz umas mexidas. O Kudê também tenta se retrair um pouco mais, ali segurar o resultado. E, com isso, o final do jogo é um pouco tenso para os colorados. O Grêmio buscando esse empatezinho. Muitos amarelos. O Zano Velha distribui muitos cartões. Ele tira o Johnny, bota o Gabriel. Tira o Arangues, bota o Nico Hernandes. Tira o Maurício, bota o Igor Gomes. Mas, visivelmente, o Kudê tentou garantir o resultado. Mas, dessa vez, deu certo. O Grêmio não aproveitou. O Alan Patrick para o Dalbert, ou o Dalbert. E o Wanderson saiu para a entrada do Romulo. Em todas as situações, em todas, ele botou, com exceção do Johnny pelo Gabriel, ele tirou um cara de frente e botou um cara defensivo. Em todas as substituições, quase todas. Nas quatro das cinco que o Kudê fez. O Grêmio, como eu disse, voltou para o segundo tempo com o Natan e o Galdino nos lugares do Carbajo e do Cristaldo. Depois, ele tira o Vigiaçante e bota o André, para tentar alguma coisa. O André Henrique, o atacante. Também tira um volante para ir para cima. E o Ferreirinha, no lugar do Bessosa. Acho que o Bessosa entrou bem pelo lado esquerdo também, porque o Ferreirinha também não fez... Calma. Bulhufas no jogo. E depois, como eu disse, o Kahneman para botar o Iturbi, colocando vários atacantes lá na frente. Aí ele tinha Bessosa, tinha Galdino, tinha Soares, tinha Iturbi, tinha André Henrique. Tudo atacante. E o Grêmio buscando esse resultado. Agora, por que o Grêmio demorou a entrar? Por que o Grêmio joga mal fora de casa de novo? Por que o Grêmio não competiu o Grenal? Por que o Grêmio não encarou o Grenal como deveria? Por que só o Inter competiu quando vinha de uma eliminação e de um desgaste de um jogo na semana? Por que a gente viu essa diferença? Física, competitiva, tática. Por quê? Desde o começo do jogo. Por quê? Respostas que o técnico Renato Portaluppi não vai responder. Porque ele não concedeu uma entrevista coletiva. Segundo a assessoria de imprensa, por conta de um compromisso no Rio de Janeiro, ele teve que sair mais cedo e não deu entrevista. Quem concedeu entrevista foi o seu auxiliar, o Alexandre Mendes, e na sequência o presidente Alberto Guerra. Você sabe o quanto eu sou fã do Renato, o quanto eu admiro o Renato, mas não pode, né? Não pode. Tudo bem, eu não sei qual é o compromisso que ele tem e pode ser algo de ordem pessoal inadiável e realmente não me cabe julgar sem saber antes. Agora, ele tinha um jogo, um compromisso, e esse compromisso está estabelecido que você comande o time à beira do campo, que você faça toda a prévia, a pré-eleção, que você vá para o campo, que você comande o time e que depois você conceda a entrevista pós-jogo. Se o compromisso é amanhã, ele tinha que sair correndo do Beira Rio sem dar entrevista, acho ruim, acho ruim. Não consigo concordar com isso. E conhecendo o Renato, depois desse compromisso no Rio de Janeiro na segunda-feira, durante a semana ele vai convocar uma coletiva para falar sobre o Grenal, dar suas explicações, e aí vai argumentar em termos de tabela. Vai fazer aquilo que o Grêmio faz quando o Grêmio perde um jogo e se distancia do líder, porque o Botafogo venceu o Fluminense. Então o Botafogo abriu 10 pontos do Bragantino, que está jogando nesse momento. E aí o Bragantino pode ser o time a perseguir o líder nesse caso. Pode diminuir para 7, voltar a ser 7 pontos à distância entre eles. A questão é que o Grêmio hoje está a 11. A sorte do Grêmio é que para termos efeitos de G4, Palmeiras e Flamengo não venceram. Então o Flamengo teve só um pontinho contra o Corinthians, encolou no Grêmio a 44, mas pelos critérios está abaixo e o Palmeiras perdeu o jogo para o Santos, de virada, como mandante. O que não era uma tendência, mas aconteceu. Então a sorte do Grêmio foi essa. E o Renato provavelmente vai argumentar que o campeonato do Grêmio é G4, que esse é o título do Grêmio, que o Grêmio está muito bem obrigado, e blá 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 blá. Pontualmente, essa análise mais ampla, a gente vai fazer ao final do ano, mas pontualmente no Grenal, ele tem muito a explicar. A forma como o time entrou, a escalação que não deu certo, vários jogadores que não estão mais rendendo, tem muita coisa a ser explicada pelo técnico Renato. O Inter, eu não digo que renasceu, mas o Inter precisava animicamente dessa vitória, até para atenuar aquilo que aconteceu. Não resolve, obviamente, o Inter tomou uma pancada muito grande, mas melhora, dá uma respirada em termos de tabela, vence um Grenal primeiro do Cudê, o Cudê não tinha vencido o Grenais em seis que ele disputou na outra passagem, então é a primeira vez que ele consegue superar o Renato, inclusive, no confronto entre eles. Vence um Grenal no jogo seguinte, vence um jogo de brasileiro que precisava pontuar, e aí nesse momento, estou com a tabela aqui, o Inter dá uma respirada, porque vai, inclusive, para a décima segunda colocação, tem 32 pontos. Hoje, o primeiro da zona tem 27, são cinco pontos da zona do rebaixamento. Ainda é uma proximidade incômoda, mas bem melhor, porque se o Inter perde esse jogo, ele ficaria com 29, ele seria o décimo quinto, e aí você está a duas posições da zona e dois pontos da zona. É uma proximidade bem mais incômoda. Então, o Inter dá uma respiradinha, dá uma reagida, melhora um pouco o ambiente com a galera, e o Grêmio de novo fora de casa decepciona o seu torcedor. Só que dessa vez num clássico, em que a gente esperava muito mais. Comentem aqui o que vocês acharam do jogo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Tchau! Tchau!